Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do cabeçalho do seu dropship na plataforma Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda. E aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos redirecionados pra página de temas da plataforma Shopify e o que vamos fazer agora é acessar o nosso tema. Pra isso vamos vir aqui no primeiro tema que vai aparecer, que ele mostra aqui como tema atual, nesse caso aqui o meu tema é o down. E o que nós vamos fazer é vir no lado direito e clicar no botão verde escrito personalizar. E com isso seremos redirecionados pra dentro do editor do nosso tema. E para alterarmos a cor de fundo do nosso cabeçalho, é muito simples. Então aqui já dentro do editor, esse passo aqui eu vou fazer utilizando o tema down, que é um tema padrão do Shopify, porém o procedimento funciona pra maioria dos temas. Então você pode tentar seguir. Caso o tema que você está usando apareça diferente, basta colocar nos comentários qual o seu tema pra mim conseguir lhe ajudar. Porém a maioria dos temas é a mesma coisa. Se eu vir aqui no lado esquerdo, vai ter a opção de cabeçalho. Então se eu clicar nele, ele vai abrir então o editor do cabeçalho no lado direito. E aqui você pode ver que tem a opção de esquemas de cores. E através desse esquema que a gente vai clicar, ele vai dar 5 opções. Destaque 1, Destaque 2, Plano de Fundo 1, Plano de Fundo 2 e Inverso. E aqui que você pode mudar o tipo da cor que vai utilizar de fundo nesse cabeçalho. Então aqui por exemplo, ele está utilizando por padrão o Plano de Fundo 1, eu posso alterar para Plano de Fundo 2. E ele vai mudar a cor, assim como eu posso colocar Destaque e Destaque 1. E ele vai mudar a cor desse meu cabeçalho para o que está configurado nessa opção selecionada. No caso aqui, ele vem com o Plano de Fundo 1. E tudo que utilizar o Plano de Fundo 1 vai usar a cor configurada. Então o que eu recomendo é você, por exemplo, deixar o Destaque 1 separado para o rodapé e o cabeçalho e algumas outras configurações. Então eu selecionei o Destaque 1, ele está preto. Então o que eu vou fazer é nas configurações do tema, alterar a cor desse Destaque 1. Então para fazer isso, eu vou no lado esquerdo. Aqui bem na lateralzinha vai ter 3 ícones e o ícone do meio é o botão de configurações do tema. Então podemos clicar. Em seguida vai aparecer um menu com diversas configurações desse tema. E o primeiro botão que aparece é cores. Podemos clicar. E aqui na opção de cores vai aparecer então a cor principal, que seria dos botões. Aí aparece então o Destaque 1, Destaque 2, o Plano de Fundo 1 e o Plano de Fundo 2. Então aqui o que você vai fazer é vir na opção que você selecionou e alterar a cor que foi marcado. Então por exemplo, eu marquei o Destaque 1 como a minha cor. Vou clicar em cima dele. E agora eu posso selecionar a cor que eu quiser. Por exemplo, eu vou botar um vermelho e ele vai alterar a barra do meu cabeçalho para a cor que eu selecionar. E aqui você pode selecionar a cor que desejar, assim como também pode colocar o código RGB. Então o que eu vou fazer aqui na opção de cor, eu vou simplesmente dar um Ctrl V e colar uma cor aqui no código RGB, que eu já tinha separado anteriormente e você pode colocar a cor que desejar. E com isso então ele mudou a cor do fundo do meu cabeçalho e novamente você pode colocar a cor que quiser. E também você pode utilizar essa mesma cor para qualquer outra parte do seu site, ficando ao seu critério. Então você pode selecionar a parte que você quer alterar e colocar o esquema de cor como o Destaque 1 que ele vai mostrar a cor que você selecionou. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como alterar a cor do cabeçalho na maioria dos temas e também no tema Down aqui do Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!